Nesta segunda-feira, 22 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. A data busca trazer reconhecimento e direitos trabalhistas para a classe. Quem está conosco para falar desses direitos é a advogada Carolina Lindberger. Carolina, bem-vinda ao Ver Mais, é um prazer receber você aqui. Boa tarde, obrigada pelo convite e oportunidade. Para começar a gente falar desse assunto, qual é a diferença entre a diarista e o trabalhador doméstico? Que eu acho que é uma coisa que o pessoal de casa confunde bastante. Sim, a Lei Complementar 150 de 2015, então, que disciplina as domésticas, o empregado doméstico, limitou em dias, diferenças em dias. Então, a diarista é quem presta até duas vezes por semana, no máximo, o serviço. Já o empregado doméstico, considerado, é quem presta mais de duas vezes na semana. Claro que também não é apenas o número de dias, porém, em âmbito familiar, residencial familiar. Então, não será considerado empregado doméstico se vier a prestar em um comércio, serviço em um comércio. E aí, como funciona essa questão de salários para essa classe? Eles têm um salário mínimo? Pode ser por horas? Tem, sim. O salário mínimo, na verdade, existe o salário mínimo federal, para todas as profissões. E em Santa Catarina, no início desse ano, foi fixado para algumas profissões, assim como o empregado doméstico, um piso mínimo de R$ 1.612,26, que é maior que o salário mínimo federal. Então, os domésticos têm direito a este valor. Então, se eu tiver ali uma empregada doméstica, alguém que presta esse serviço mais de duas vezes na semana, eu também preciso ter esses direitos na carteira, assinar a carteira, como a gente diz popularmente. Isso mesmo, assinar a carteira e todos os direitos reconhecidos, né? Entre eles, aí, décimo terceiro, férias e outros direitos, inclusive recolhimento de INSS, né? Tudo corretamente. E aí, essa pessoa que presta o serviço, ela pode atuar, por exemplo, três vezes na semana na minha casa, três vezes na sua? Como funciona daí por questão da lei? Sim, não há uma exclusividade, né? Para nenhum empregado, a exclusividade não é o delimitador de vínculo. Então, ela pode, sim, ser empregada com carteira assinada na minha casa e também na sua. E como funciona essa jornada de trabalho? Quantas horas por dia ela pode fazer? Assim como os demais empregados têm o limite, sim, é oito horas diárias e 44 semanais, tá? É possível que as partes façam um acordo escrito de compensação. Então, ah, hoje eu fiz um pouco mais, no outro dia eu posso reduzir. Ou, eventualmente, trabalho no sábado, meio período, não trabalho em algum outro dia, né? Então, é chamado de acordo de compensação de horas, é possível. Porém, ele tem que ser escrito, né? Caso ultrapasse o limite e não haja acordo de compensação, tem que pagar a hora extra daí, né? Com um adicional de 50%. E tem essa questão de adicional noturno também, fim de semana? Sim, nos fins de semana, adicional noturno, sim, também. Caso ultrapasse é entre as 22 horas às 5 horas da manhã. E, em finais de semana e feriados, é pago em dobro. Então, pode trabalhar, sim, mas é pago em dobro, caso trabalhe, ou pode haver a compensação mediante acordo escrito, como eu havia comentado, né? E algo importante é em relação à empregada doméstica mulher. Existe, costumeiramente, as folgas, né? São em domingos, né? Os repousos são em domingo. Porém, a cada 15 dias, pelo menos, tem que ser considerado folga, tem que ser dado folga no domingo, então, para a doméstica. Pode trabalhar no domingo, mas não todo domingo. Lembrando também da importância de ter essa questão da carteira assinada para a licença maternidade, quando é o caso das mulheres. Sim, a licença maternidade, ela é de 120 dias, porém, precisa o registro e inscrição do empregado no NSS, porque é um benefício que é o NSS que vai custear. Como funcionam as férias para essa classe? Após 12 meses de trabalho, que a gente chama do período aquisitivo, tem um direito de 30 dias de férias. Pode ser dividido em dois períodos, desde que um deles, pelo menos, tenha, no mínimo, 14 dias. E é possível, também, a venda de um terço, um abono pecuniário das férias, que a gente chama. Então, caso haja interesse das partes, é possível vender um terço das férias. E quem trabalha como empregada doméstica tem direito a pedir o vale-transporte? Tem, tem direito a pedir o vale-transporte também, no início da jornada, no início do contrato, as partes vão ajustar o valor conforme o deslocamento e valor despendido para isso, né? E pode ser incluído, sim, pode ser pago. E outras licenças, como acidente de trabalho, até porque essas pessoas estão mais propensas até a ter acidente de trabalho, às vezes está limpando, pode cair de uma escada, pode quebrar um braço. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Como funciona para essas licenças? Sim, essas licenças, então, são benefícios previdenciários, que a gente chama. Como o empregado doméstico é um segurado obrigatório, ou seja, ele tem que estar inscrito no NSS, ele terá direito a esses benefícios. Claro que tudo vai depender do preenchimento de requisitos. Tem meses de carência, tem tempo de contribuição, tem uma série de fatores que tem que preencher. Porém, sim, tem direito a partir do momento que ele está inscrito no NSS. E para o pessoal que trabalha aí nessa questão de doméstico e não tem carteira assinada em nenhuma casa, porque acaba fazendo aqueles famosos bicos, um dia faz a faxina aqui, um dia faz ali, também pode fazer, pagar o seu próprio imposto, ser o PJ, como a gente costuma falar, para garantir esses direitos. É, seria uma contribuição como facultativo, que a gente chama. Então, a própria pessoa contribui com alíquota, né? Então, ela declara o valor aí, exemplo, um salário mínimo e vai recolher um percentual em cima disso e aí terá direitos também, mas conforme os requisitos, né? Mas daí seria importante até por essa questão de assegurar em caso de licença maternidade, acidente de trabalho, também acaba entrando. Sim, entra sim. Só que, como eu disse, tem que cumprir alguns requisitos, né? Mas, a partir do momento que ele é segurado e ele contribui, ele terá alguns benefícios, sim. Então, o pessoal que está nos assistindo e trabalha nessa área e quer fazer algo para ter mais segurança, o que deve fazer primeiro? Procurar o INSS e fazer a contribuição, né? Declarar o valor que gostaria de fazer a contribuição, seja o salário mínimo, seja o valor aí de quanto recebe mensal, porque isso vai depender do quanto recebe. E aí, com base nisso, é calculado. Isso também é levado em conta depois para recebimento de benefícios, né? O quanto você contribui, quanto é o seu salário e contribuição. Até para a aposentadoria no futuro. Com certeza. Muito obrigada, Caroline, por ter vindo ao Ver Mais, por tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada a você. Tchau, tchau.